Ah, tá ligado, né? É o Trap mesmo, pô. Gucci te leva no céu, tem o poder no papel, queima uma grama de mel, te visto toda de Chanel, yeah. Duas glock no poste, rá-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Deixo a firma bem forte, grana é bem fácil lucrar. Jogo camarão no poste, faço gás pra canetar. Quilo um reflet, o deboche. Artilheira e não te atento, beat. Vê se não enche meu saco, beat. De fato, beat. Não paro quieto no estado, beat. É que eu trampo, beat. Vibe dentro do estúdio, beat. Sou marrento, beat. Ainda mais com esse relógio, beat. No estúdio dopado de linha. De bobeira vou jogar uma screen. Até parado eu to fazendo jeans. Pé, nega, nóis pra ti me deixa ruim. Dinheiro pro jovem ver, reunião no privê. Já tinham, cresce esse cachê, braço brilha na TV. Chanel, 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 Chanel Quanto duas Glocks nesse post, yeah Com mais um aqui que for esse EVP Eu faço mais balas diretas de você Paranimal já disse a bitch não para de escrever Sobra amor de novo Fala mensagem no direct Diz quem me ama e quer que eu acredite Mas eu não me iludo com nenhuma dessas bitch Se eu faço dinheiro até sem querer Eu durmo rico, acordo mais rico Negra, eu vou deixar muita grana pros meus filhos Sei que tem zonas que não me querem viver Negra, eu ando armado que é pra não correr risco Eu tenho estilo, put no cinto Essas notas deixam minha calça caindo Essa droga sempre me dá conjuntivite Tá batendo tudo, negra, eu tô vendo grito Eu vejo bicho nessas notas Que eu trouxe da sua vanta Acho transo, vou ser preso Se eu me encontrar com hipampo Eu estento essa grana Pois já estive na lama Racistão, passa mal Sou preto, rico igual Obama Chanel 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 É o trap mesmo? Ah, para, pô Então chuva de lindelas, porra Pego três gramas, jogo no pipe Fumo essa eva, tipo Popeye Dentro do estúdio, faço essa vibe A grana meu pitch, entra e sai Bolo de nota, tax que faz Tô cheio de ódio, bato no hype Dolce & Gabbana e ganho a shari Laço com a gang, slime, slime Uh, yeah, fashion week Bota dão na beat Toma, toma, yeah Já tô rich, dizem que sou chique Uh, yeah, fashion week Bota dão na beat Toma, toma, yeah Já tô rich, dizem que sou chique Uh, uh, sem cima call Não vai achando que tô na pior Uh, uh, ragdolls Fala, se deixa igual ragdoll Uh, diz que me ama Que me acompanha bem antes da fama Uh, girando a grana Pego essa mala e encho de dólar Eu pego a vibe Influência na cidade Tá tarde Negos na rua Fazem a grana Uh, 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 cê sabe Que meu amor pela arte é verdade Uh, 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 focado no milhão Eu vejo a conta crescer Pego três gramas Jogo no pipe Fumo essa Eva Tipo Popeye Dentro do estúdio Faço essa vibe A grana meu pitch Entre e sai Bolo de nota Dex que faz Tô cheio de ódio Bato no hype Dolce & Gabbana E ganha short Laço com a game Slime, slime Slime, slime Resgata beat igual suave Igual suave Slime, slime E essa beat só quer paz É só quer paz Tô mudando a voz Tá mais nós e nós O cana de zentro É no estilo calvado Mano, tô ficando doido, mano Para, para Não quero mais beber whisky Fecha o link Botado, botado na beat Toma, toma Toma Ela quer dar porque Meu bolso tá cheio de onça Onça Botado, botado na beat Toma, toma 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 Eu sou uma F, fico bem, não como reggae de ninguém Eu só pego o mic e a grana vem, cano de fazer, mano, rain Eu passo elástico na grana, nem falo da fama Gasto grana em Bahamas, por isso sabe que amo Ai meu Deus, faço a mágica pra você se drogar Ai meu Deus, imagina esse otário na mirada Ai meu Deus, deixo a conta dourar, vê quanto vai dar Ai meu Deus, se tu caminha, nega Com Rolex, nego, mas nem conta as horas, nego Eu conto nos dedos quantos que são verdadeiros Sou tão novo, nego, e fiz a grana desde cedo Sem fazer a grana, bitch, eu saí do gueto Abençoado, eu sou abençoado Abençoado, abençoado Abençoado, abençoado Então vem no Será que é verdade? Quando diz que me ama Malheira nasce pra night É difícil entender Será que é verdade? Ou não é verdade? As pétalas de rosa Caem sobre a noite Abençoado, abençoado Pega a branquinha que mora no sul De grana eu deixo e a bolsa flu Se os homens aparecem, meu nego já foi Todos meus manos fazendo suor Suou, 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 suou Todos meus beats fazendo suor Pega a branquinha que mora no sul Que mora no sul De grana eu deixo e a bolsa flu Deixa essa bolsa flu Não para meu dom nem usando voodoo Te mando tomar no cu Se os homens aparecem, meu nego já foi Todos meus manos fazendo suor Suou, 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 suou Todos meus beats fazendo suor Suou, 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 suou Todos meus beats fazendo suor Meu pulso bem caro Brilha com roly, 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 roly Fora-se os otários Eu fiz mais um bolo na última noite Cê é recalcado Eu faço dinheiro e tu se mordendo Sempre tô focado O que vale estilo se não tem talento Tec está rich Desca no kit O final Que era pra mim Lá da Alphaville Queima esse palco todinho for show Se arruma toda pra mim ver no show Fit com gringa esse ano tá bom Guarda esse ferro no meu melaton Pega a branquinha que mora no sul Que mora no sul De grana eu deixo a bolsa flu Deixa essa bolsa flu Não para meu dom nem usando voodoo Te mando tomar no cu Se os homens aparecem meu nego eu já fui Todos meus manos fazendo suor Suou, 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 suou Todos meus beats fazendo suor Suou, 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 suou Todos meus beats fazendo suor Muitos Valeu o que? Olhe o que? Eu vivo a vida trepa Olhe esse Olhe o que? Vale o que? Oqueza? Voltado de pá, com o pescoço com o joia, nego, eu me sinto Obama Desde cedo que eu amo esses peixes, nasci na capoga, ela é tipo Barrama O meu pulso parece com luz de tanta pedra, que brilha nessa porra Tem vários nego que se diz de amigo, mas no fim das contas querem que tu morra Nego, eu fiz essa nota, nada, ficando chique como até caviar Minha peça cantou no The Voice, se tu é silêncio, eu bato ela pra cantar Meu dedo não gosta de nego, otário, um passo faço, preparo pra voar Espero Obama, tá dentro do meu bolso, até parece que ele virou um mar Tamo na vida de um rockstar, que eu amo essa nota igual o Escobar Papando o bagulho como a rapadura, esse nego procura, nunca vão achar Ouço o cheiro, só com tijolada, essa bicha é verde, só andar de prada A doze parece que tem TPM, qualquer coisa que tu faz, deixa não estressar Pelo amor de Deus, oh, 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 oh Pelo amor de Deus, oh, 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 oh Pelo amor de Deus, oh, 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 oh Pelo amor de Deus, oh, 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 oh Pescoço com um joia, nego, eu me sinto Obama Desde cedo que eu amo esses peixes, nasci na caponga, ela é tipo Bahamas Meu pulso parece com o luxo de tanta pedra que brilha nessa porra Tem vários nego que se despede amigo, mas no fim das contas querem que tu morra Ah, ah Nego, eu fiz essa nota, nada, ficando chique, como até caviar Minha peça cantou, não dervalse, se tu vacilar, juro, bato ela pra cantar Meu dedo não gosta de nego, otário, eu faço, faço, preparo pra voar As garofas amadas, dentro do meu bolso até parece que ele virou Essa mina é tipo uma fruta, chupo ela, parecendo uma manga Essas duas me lembram catinga, fiz que o dinheiro pareço uma aranha O furo que ela deixa até lembra a pitanga A peri dela é de corela Se eu te pego no canto ela vai te pedir uma dança Eu pego a mãe de fogo e boto no pescoço Tu tá falando com o nego do ouro Chiquei o x9 gostei com o batom Cheiro de pólvora, nego, nem tono no no É só brilhante duro feito carcará Abre fogo a montanha russa e grita uou Esses corvete nem tem, as aí quer voar Me duvida de rockstar, essas beats não valem de nada Tô soltado de pá com o pescoço com o joia, nego Eu me sinto Obama Desde cedo que eu amo esses peixes Nasci na capoga, ela é tipo o Bahamas Meu pulso parece com o luxo de tanta pedra Que brilha nessa porra Tem vários nego que se diz de amigo Mas no fim das contas querem que tu morra Nego, eu fiz essa nota nada Ficando chique como até caviar Na peça canta ou não deu voz Se tu vacilar, juro, bato ela pra cantar Meu dedo não gosta de nego, otário Um passo faço, prepara pra voar As garofas amam, tá dentro do meu bolso Até parece que ele virou um bote Ficando chique Ficando chique Pego cash Cash ou cash Muita grana Fiz a vibe Gastro de notas do meu edredão Tô na party Deixo no ar Cheiro de marrom Com a shouty Ela sabe que hoje dá pra vc Life Droga pro alto a merda do xandão Roupas Invisto muito em roupas Coca Foda-se a droga da coca Goyar Gasto dinheiro em Goya Sonda Bando dinheiro me sonda Fiz um copo de Royal Salou Coloco o F.O.F. na bull Preto que cheira a 2-1-2 De blusão a fio a de capô Tudo bom, jogo brilho na bae Com jaqueta da The North Face Nego nunca uso roupa fake Esse bolo de nota quem fez Fashion Nike Jordan Oh Usando esses trajes Trajes de alta costura Ela é ah Ganty O preto mais puto Muito ah Brilho ah Só olhar pro pulso Olha pro pulso Sabe que isso é bougie Eu não como esse sushi Fumo e caldo nessa loja da Gucci Blanche de tutti-futti Mano cê sabe eu não ligo pra isso Pra eles meu midf Ando com isso como um compromisso Cê sabe eu sou real nigga Perguntam de mim onde eu ando Perguntam de mim onde eu passo Casando eu sigo com meu bando Minha banda corta os seus laços E eles tão de novo Só te perguntando Nunca descobrem metade do que eu faço Controla minha mente Eu que to no comando Problema e meu xixi Já não querem nem caos Ela venceu no mic e metem Ela é diário só na minha game Tô com meu fogo na minha corrente Bolsa tá cheio mano fala amém Oh to no sul To com Royal Salud Ela quer Gucci ou Jimmy Juice 10 mil na minha blue Ela rebola e eu jogo a 100 Ela é minha bolsa mano tem um mistake Nex falou que é nada véi Toma uma é rico mano não tem jeito Fundo com a bitch ela chupa bem Sabe senta forte também Bitch tem ex Johnny Dan Dex uma ninja toca nova bang Falou mesmo é um lincei Olha metro ou eu que paguei Faço no cash cash hoje to bem Mano com champanhe qual é saber Pego o cash cash o ou Cash muita grana Cash ai meu deus Cash muita grana Cash cash o ou Cash ai meu deus Cash cash o ou Cash muita grana Outro 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 Ultimamente eu só tomo zen Fazendo grana longe da cocai Velocidade nas rodas meu bem Eu quebro esse otário me chame de quem Tem playboy no pescoço Bip bip Usa o rap se manda um cara nesse tênis Tô metendo bala igual rambo meu bem Do geos de america eu lembro do corre Focado na grana esquece esses boys Joguei a gostosa no banco do forte Daí é tendo a placa de cima da brice Through no corolla eu faço through Pros otário é só dum dum Tudo nosso e nada deles Eu tô na seta é lado azul Já matei do rolly rolly Foda-se a frozen ok Te ligo hoje baby Mas eu to tão longe hoje Um nego verdadeiro Usando bilabong baby Tô com a maloca todo mundo De ciclone Na nave eu te fiz delirar Põe um bolo pra contadora contar Agora me sinto outro patamar Cinco, cinco, meio, calo e prequiasga Deficaz pra não se atrapalhar Não colocou ela nem qualquer laranja Vida por de linha até desmoronar Com minha mãe uma suíte na Espanha Na cidade, eu seto a grana em cima da parte Tá tarde, pedi foi nesse no meu high day A gangue te ameaça Pareço um dançando com as bala Disfarça O brilho da corrente que embaça Do jaguar eu desci Me pediram foto em mão Desviando dessas bad nego Nesse mundo cão A gangue toda preparada Pra derrubar vacilão Não, paro de fazer cifrão Não, vi esse bico no show Não, ultimamente eu sou tomo zen Fazendo grana longe da cocaine Velocidade nas rodas, meu bem Eu quebro esse otário, me chame de quem? Tem playboy nos meus coos, bip, bip Uso refs, irmãos, nunca nesse trem No out, no auge, bip, bip Tô metendo bala igual Rambo, meu bem Tô metendo bala igual Um vizinho Tô metendo bala igual Isso é a tropa do Jovem Dê Bolo de teste pra ler Se tiver cê caneta eu faço chover Aídex, aídex, vamos clicar pra ele Porque é a tropa do Jovem Dê, pô Bolo de cana, muita grana Deixa o ar andar bater Isso é salvado, Jovem Dê Fala meu mano, Ale Sobe, dance, grove, sobe, brevo Máquina, máquina, máquina de fazer dinheiro Gang, gang, gang Bolo de teste é só do, gang, gang Olha só, não só é na beat Ficando nos versos, memória, só quero a night Grande de nada, fama Anuncio, tomo whisky, não quero a vibe Se eu chego no carro preto, pode fazer as pressas Que é o rodo, tipo um brandão na rima Minha corrente brilha e lembra o miojo Quilos e quilos de rima Tu quer flow, parece que é fácil Deixo ela excitada Arraste produções que te deixam molhada Meu relógio tem nome de parente Ah, oh, 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 oh Oh, 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 oh Se cucais,isia Plus do slam, por quê? Se eu já vender, pula na joelheria Eu tô tipo cacique fazendo nevar Eu não sou, vou ter morte, mas faça magia A grana é elástico, ah Em metáfora é 18 e quer putaria Eu tô tipo cacique fazendo nevar Eu não tenho nada a ver com a clope, mas meu mundo é fantástico E o piloto, ai é pipê Acho que eu vou enriquecer Tu não é milho, mas eu te pipoca Fiz escada de grana e nem falo dos bolos Techei meu pescoço igual gelo no copo Eu compro tudo da vista, vou dar se eu tô sósso Nego, deixo de onda, senão eu te estouro Minha peça eu dei, se notaram quando ela veio Fica cheio de olhos Isso é a tropa do jovem de Ai, 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 ai Bolo de teste, vai, yeah Se tiver cê caneta eu faço chover Aí Dex, aí Dex, vamos clicar pra ele Porque é a tropa do jovem de pô Ai, 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 ai Joga o jóia na beat Toda feliz, tá saindo com o jovem beat Gelo seco na manga Cheio de água no pinho fazendo splash Casaco de onça, palosão Mano, a minha beat é bad Ela não entende a onda Se abrir todo eu chego parecendo slash Embriagada escrevendo meu verso igual Chico Buarque Meu cano degustador Se eu sento o dedo queima, parece conhaque Eles não entendem a onda, man Charo, tucubano Fumo, pareço a caipora Essa titioca me olhou demais Mano, cê puxa cela muita grana Jovem rico sim, bora Fala comigo, deixa que eu faça onda Conta a predadora, dá o bote na grana Rico, força da cara Olha o meu pulso com perna Ela cresceu, minha dozela Buscada de grana, eu blindei minha janela Assurtei tua teste Eu vou fazer dinheiro e comprar um aster Beb que gente, é da cor do uma ciriguela Fazer nossa anjeira, faz nota amarela Laradeira esticada, no clan Dá certo, é pivete, tu fica furado E olha que ela é papai Essa glock de roupa me deixa excitado Ela canta um disparo e te deixa esticado O AK fidelado fazendo suai Acendendo uma vela igual no aniversário Uma bala perdida acerta o adversário Só paga meu honorário Negra eu bebo um ix na caixa fechado Tem 18 e já tá quase formado Rouleta rouleta game Faço saque no Nubank O que tu quiser eu tenho Em toda quebrada eu tenho assim Filha da puta se esconde eu conto de uma ação E vou buscar Vou cantar um hit com o AK Eu tô Servi no baile igual boss no bar Gosta que a galera gosta de falar Blá, 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 blá Me chamam de D.G.Tuff minha metralhadora Ela bota meu hater pra mimar Sempre pela manhã bota o patek no bris É tanto baguete eu me sinto em Paris Tipo a torre e fã minha dama cheia de luz Deixa o hater esfarelado igual cuscuz Embriagado escrevendo meu veste igual Chico Muarque Meu plano degustador Se eu sento o dedo queima parece conhaque Eles não entendem a onda mano Chara o tucubano Fumo parece uma caipora Essa titioca me olhou demais Mano se eu puxo essa ela muda a cara Jovem nico sim, barão Fala comigo, deixa que eu faço a onda Conta predadora, dá o bote na grana Rico, foda-se a fama Rolera, rolera guente Faz o saque no Nubank O que tu quiser eu tenho Em toda quebrada eu tenho uma cilha Da puta se esconde eu conto de uma cilha E vou buscar Vou cantar um hit Cararará Save no baile igual dose no bar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Essa planta é da pura Corta o dedo igual Yakusa Tú tá miradão Augie com pente e furiei J eight down a-onda doida Grana no vento igual folha No carro bim, bim, mimo minha metralha doura Ah mano, foda-se os pusses niggas, já não aguento mais esses caras Empilho rap, essa putz sabe que empilho Atiradores mirando em você Pipoca em cima, não lembra até milho Preto, preto, te aniquilo Fazendo grana, vivendo de trap Gosto da santa, mas prefiro as beck Se eu chego eu, viro dono da party Roberto Jack, vou dessa camparia Sempre assim, descolada, dessa forma Viro bitch usando o baque Porta na aldemar, peguei Essa crema é forte, já já dominar você Feito Ayrton Senna, na chuva tu não me vê Essa bitch é black, só quer usar card Pulo na onda do beat, já vendeu neguinha, é rich Vila no meu kit, compro joia, arrumo a bitch Diamante em fartura, quanto mais eu uso, brilha mais Essa mena quer me dar, tomo linha, faço a minha viagem Relojão na bitch, não sou quem, mas tem a minha Eles entendem o flow Para com isso, eu sei que eles entendem Gang, raste faz fluir, sai da frente quando o velho light Eles entendem o flow Gang, essa planta é da pura, corta o dedo igual Yakuza Tu tá miradão, alguém com pente de fura Já te dá uma onda doida, grana no vento igual folha No carro bim, bim, mimo minha metralhadora Ah, mano, foda-se os puços, nigga, já não aguento mais esses cara Empilho, rap, essa gente sabe que pilho Atiradores, Miranda e você Pipoca, esse mano lembra até milho Tirando e quilo Fazendo grana, vivendo de trap Gosto da santa, mas prefiro as back Se eu chego, eu viro dono da party Sempre assim, descolado, dessa forma, gang Mudasta, mudasta, mudasta Beb Se bota por jobsberté Mudasta, 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 mudasta Beb É o Gelo, é o Gelo Hulkstar, 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 babe Eu trap tu mesmo na bebê Rockstar, 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 Rockstar magn É o Gelo, é o Gelo, é o Gelo New style, Rockstar, Rockstar, Rockstar magn Se volta pro Jo 절대 Rockstar, Rockstar, Rockstar bi É o Gelo, é o Gelo Rockstar, Rockstar, Rockstar magn É o Trap tu mesmo né bebe Ho Rent, He 밥, He 밥 Porra, qual foi que esse cara não me atende, mano? Fala tu, meu pitch, tava no estúdio aqui, véi Foi mal Oxe, qual foi, meu pitch? Fala, pai, quer que pega? Como é que tu tá, viado? Por aqui tá tudo em ordem, mano Graças a Deus, mais um ano aí firme, né, papito? Tá ligado? Ih, tá ligado Esse álbum tá dando um carvão legal, hein Vou até comprar outra corrente Ave Maria, o homem tá chato, hein Adoro Tá ligado, gosto muito disso, tá? E eu só pegando cash Cash ou cash Muita grana Cash, ai meu Deus Cash, muita grana Essa tá foda Cash, muita grana Yeah Ah, 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 ah Yeah Ah, 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 ah Yeah, ah, 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 ah Yeah, yeah, ah Money Rain Vascoito enriquecendo a gang O brisa corrente fala quem é quem Sai da lama, nego não era ninguém E o mundo girou Puto, fiquei rico, nem sou adulto Boto minha mãe no AP de luxo A grana vem todo segundo E o mundo girou Money Rain, faço coi, tô enriquecendo aqui O brilho da corrente fala quem é quem Saí da lama, nego não era ninguém E o mundo girou Puto, fiquei rico, nem sou adulto Boto minha mãe no AP de luxo A grana vem todo segundo E o mundo girou Vem de beat, Goyar beat CK beat e ebite Enrolei no esmoco neio Essa foi branquinha com o banco de coro Sente a vibe desse som Toma rento, pega o dom Pra peçar no moletom Tô valendo um dinheirão Não passa nada, mano, não Tu pede a joia, seu cão Eu já fiz mais de um milhão Não vou te dar satisfação Na cara do otário, um cano crofado Esse cara é safado Não valeu baseado Se pula na reta, toma o arrega Money Rain, faço coi, tô enriquecendo a game O brilho da corrente fala quem é quem Saí da lama, nego não era ninguém E o mundo girou Puto, fiquei rico, nem sou adulto Boto minha mãe no AP de luxo A grana vem todo segundo E o mundo girou Money Rain, faço coi, tô enriquecendo a game O brilho da corrente fala quem é quem Saí da lama, nego não era ninguém E o mundo girou Puto, fiquei rico, nem sou adulto Boto minha mãe no AP de luxo A grana vem todo segundo E o mundo girou Pre-destinado ao cifrão Tatuagens na minha mão E o cachê gordo do meu show E grana, só tô no vivo e famosão Eu brincando de Monterrey Tô nessa vibe há um tempão Só pego o beat e a grana vem E a caneta é igual canhão Canhão, ostentação, ostentação, tô vivão Passa nada não, tô vivão Vivão, tô ricão, famosão Passa nada não, nunca passarão Money Rain, faço coi, tô enriquecendo a game O brilho da corrente fala quem é quem Saí da lama, nego não era ninguém E o mundo girou Puto, fiquei rico, nem sou adulto Boto minha mãe no AP de luxo A grana vem todo segundo E o mundo girou Money Rain, faço coi, tô enriquecendo a game O brilho da corrente fala quem é quem Saí da lama, nego não era ninguém E o mundo girou Puto, fiquei rico, nem sou adulto Boto minha mãe no AP de luxo A grana vem todo segundo E o mundo girou A grana vem todo segundo A grana vem todo segundo